Voltamos! Agora quem pede passagem é a turma da bike. No quadro Onde Tem Competição Tem Bardal, nós acompanhamos o Campeonato Metropolitano de Ciclismo. Confira! Hoje acontece aqui o Metropolitano de Ciclismo, aqui em Ilha Cumprida, vão ser 4 etapas da prova, duração de 60 minutos de prova. No meu caso, que sou sprintista, tenho que treinar bastante tiro, vácuo de moto, tentar andar no limite o dia todo. Para estar acostumado com a velocidade máxima no fim, ainda você pôr mais velocidade para tentar ganhar. A minha estratégia hoje na corrida é matar as fugas, embalar o Emerson e o Pavarotti. E se eu der sorte de conseguir sair em alguma fuga, aí eu posso pegar o pod, mas fora isso é matar a fuga e tentar embalar o Emerson e o Pavarotti na chegada. A nossa equipe hoje está bem, só tem um desfalque do Alberto que não pôde comparecer, deu um problema aí. Mas a equipe está bem, estamos bem preparados para essa prova aí e esse ano aí vamos brigar pelo título. Quando o treino é tiro assim, é no máximo uma hora, porque é muito pesado o treino, você fica morto. Aí geralmente você faz 3 horas, 2 horas e meia, roda, faz volume. Aí os dias de treino forte é uma hora de treino, mais pesado. A etapa hoje é o seguinte, você tem que ficar esperto porque pode haver fuga e você tem que estar, você tem que pontuar. Quem ganhar hoje já tem a garantia de estar bem, só de se defender para o resto das outras etapas, né? Que é ponto corrido, você pegou um primeiro, se você vir ali e faz um terceiro no outro dia, um segundo, um quarto, você vai administrando, defendendo a sua liderança. E fica todo mundo em cima, e a loteria é chegada, né? Você pode furar, o cara pode te caçotar, você não consegue passar. Tem que tentar ganhar todo dia. O torteio de beirão é difícil porque não tem equipe fraca, todas as equipes são fortes. Então acaba sendo sorte, né? Porque está todo mundo no mesmo nível. Aí vai dar a melhor estratégia e dá sorte. O condicionamento físico, como é prova curta, eu treinei três vezes por semana, fazia 100 km. E com bastante arranque, subida, porque treinando subida eu ganho força e aqui embaixo como só é reta, se eu conseguir sair numa fuga eu consigo manter o passo. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Então, antes da largada, a gente combinou que eu ia ficar neutralizando as fugas. Então, antes da largada, a gente combinou que eu ia ficar neutralizando as fugas. E se, como eu disse, se desse a sorte e eu sair numa fuga e conseguisse manter o passe, mérito meu. Fora isso, eu tinha que trabalhar para o Cajamar e o Pavarotti, tentando matar a fuga. E no final, embalar eles. O momento que eu achei que eu ia ganhar foi quando eu consegui descansar e manter o passe, 41, 40 por hora. Só que o vento estava forte, eu vi que o pelotão começou a oscilar. Eu vi que eu estava abrindo, abrindo. Aí eu falei, agora já era, agora é só manter o passe e ir para a chegada. Aí chegou um rapaz de outra equipe, aí me ajudou um pouco. Revezar, aí eu consegui descansar mais. Consegui vir para a chegada e fazer a primeira colocação. Agora ganhei a camiseta de líder. E fiquei primeiro na geral. Agora só continuar a marcação e vamos para a próxima etapa. E agora eu tenho que contar com a ajuda da equipe. Mais uma vez para pontuar bem até o final do campeonato e ficar em primeiro na geral.